A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantém os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time aí. Compartilha com a galera, é. E esse... Tudo isso que tu explicou, Denis, ele tem relação com o Deep Sales? O que é o tal do Deep Sales que está na tua camiseta aí? Isso. O Deep Sales é esse conceito muito baseado no Deep Learning, no Machine Learning, que é usar o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para trazer comportamentos que hoje só os vendedores de alta performance têm. Tem uma curva aqui de uma pesquisa do LinkedIn que a gente mostra, que normalmente a empresa... Vocês vão, talvez, se reconhecer nisso. A empresa sabe que tem 10% ali que performam muito mais que o resto. E ela acaba investindo mais nesses 10%. Pô, esse cara é ponta firme, eu vou investir mais e mais nele. Só que tem um dado nosso que mostra que se você investir na média ali do vendedor médio, que é a grande maioria da... Sabe aquela curva? Sim. Low performance, média, high performance, né? A média é a grande maioria. Se você investe nessa galera para empurrar a performance deles 5% para frente, você impacta em 70% do resultado do seu negócio. Porque você está... Porque eles são mais, né? São mais. São mais da longa mesmo. Exatamente. Então, o Deep Sales, ele quer trazer esse comportamento dos high performers para toda a organização. Usando inteligência artificial, big data, etc. A gente usa toda essa... Essa grande plataforma de dados que é o LinkedIn. Não só de usuários e empresas, mas principalmente da interação entre eles, como eu falei para vocês. A gente conhece todas essas interações, obviamente, com todas as proteções de dados e tudo mais. Mas a gente sabe quem está falando com quem. A gente sabe quem curte a sua página. A gente sabe quem está interessado no seu produto. E com isso, isso é uma coisa que os high performers naturalmente fazem. Ele, como o Sandro falou, gastam menos tempo vendendo e mais tempo pesquisando. A imensa maioria, vamos ser realistas, tem preguiça disso. A imensa maioria entra na reunião ou entra na página da empresa que ele vai fazer a reunião 10 minutos antes só para ver do que se trata. É verdade. Então, o que a gente quer... Para não chegar totalmente verde. Exatamente. Às vezes chega ainda, né? Mas lá na V4, a gente trabalha com aquela divisão do trabalho do BDR que só faz a prospecção. Certo. Levanta, consegue levantar a mão do cliente e ele joga para um closer. Ele não faz a reunião do lead que ele conseguiu levantar a mão. Vocês veem isso como uma boa prática ou não? Ainda é, né? A prática mais comum. É, a prática mais comum. A gente vê uma necessidade do próprio mercado de você começar a mudar esse modelo. Você hoje, o closer, como você disse, a gente entende que cada vez mais ele também tem que estar envolvido no processo de prospecção. Porque ele tem que entender o cliente para fechar de uma forma mais efetiva. Você falou, engajo, eu vou trazer o engajamento antes, criar esse relacionamento. Aí eu tenho uma... A reunião tem um fechamento que em média, a gente observa na plataforma, tem um ticket 46% maior do que o normal. Legal. E você entra num ciclo de upsell e crosssell. Que aí, nos vendedores de alto performance, representam em média 30% do resultado deles. Então, cada vez mais, a gente vê movimentando uma demanda de uso de... É, porque uma dúvida que me veio na cabeça aqui é que é uma dificuldade que eu tenho, assim, quando eu quero prospectar uma conta muito relevante, e eu quero... Vamos dizer assim, eu quero prospectar muitas contas mais relevantes possíveis. Quero fazer um processo em escala. É muito difícil, aí eu quero ver se você tem uma dica, eu conseguir ter vendedores que chamam a atenção do prospect. Sim. Sabe? Se eu contratar um monte de PDR lá para prospectar cliente, o cara vai entrar no LinkedIn, eu vou receber uma mensagem no LinkedIn do Jonas, e o cara vai olhar assim, caralho, o Jonas está um mês na B4 e antes era, sei lá, vendedor na Magazine Luiza, e agora está aqui me prospectando e eu sou o CMO da... Claro. O cara vai responder. Versus eu mandar uma mensagem para o cara. Sim. Infelizmente ele não me responde. Só que eu não tenho como ficar prospectando. Como que tu dribla esse aspecto do próprio currículo do vendedor ser bom o suficiente para conseguir chamar a atenção. Eu já fiz, por exemplo, de eu emprestar o meu perfil. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, eu queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu queria conhecer muita gente. Aí eu... Isso é uma baita história, eu contratei três intercambistas da Holanda, de Paris e uma do México, que elas ficavam logadas no meu perfil mandando mensagem pelo LinkedIn para vários CMOs, Reds de Marketing, esses lugares que eu ia passar nos Estados Unidos. Aí eu fui de Miami a Boston de carro durante 40 dias, eu fiz 40 reuniões via LinkedIn, com CMO da Unesco, na ONU, em Nova York, mas eles usavam o meu perfil, aí a pessoa me respondia. Isso é growth hacking, né? Isso é growth hacking. Não é um comportamento que me incentiva, tá? Mas eu entendo o seu dinheiro. Funciona, mas não pode dizer que funciona. Mas aí eu acho que um ponto também é que tipo de mensagem era mandada, né? Porque eu acho que a mensagem não é só o perfil, é o que você leva de valor para a pessoa. Quando a gente fala de um relacionamento desse, é se você leva alguma informação, algum ponto de valor, porque a gente treina, a gente não só vende a plataforma, a gente treina como ser mais efetivo no uso. Então provavelmente essas intercambistas, nesse processo que você teve, elas tinham uma mensagem assertiva que deve ter sido alinhada com você, que é eu quero encontrar com você por esse motivo, esse motivo, esse motivo. Então a pessoa também tem uma tendência maior a responder. E ela estava apoiada no meu currículo, porque ela estava mandando para o meu perfil, né? O Sales Navigator tem uma ferramenta para escalar esse processo que chama Team Link. Então assim, todo usuário do Sales Navigator, ele conhece, se você instalar o Team Link, ele conhece toda a rede da empresa inteira. Então assim, você pode ter BDRs prospectando e vendo, pô, da minha lista de 100 empresas para prospectar hoje, 40 são contatos do Denner. Legal. E aí ele usa o Team Link para fazer, já prepara a mensagenzinha Ghost para você, fala assim, Denner, me apresenta para o fulano de tal aqui. Ah, legal. E aí você já assona a sua rede para marcar essa reunião. É muito legal, cara. Agora, eu entendo esse desafio. O desafio de escalar a prospecção de qualidade é complicado, né? O ideal é que também tu pense muito qual é o perfil do Hunter ali, do BDR que tu está contratando, né? É. E aí é onde a gente vê esse modelo, cada vez vamos chamar de híbrido, de BDR, com o próprio AE funcionando cada vez melhor. Você tem uma ideia, no LinkedIn, o nosso modelo, o AE, o Closer, ele é responsável por 60% dos leads dele mesmo. Ele mesmo gera. É 60% da prospecção própria. Então, assim, primeiro para isso que o Sandro falou, de gerar um compromisso do Closer, de se comprometer com a qualidade dos leads também. E segundo, para ele não ficar ancorado no BDR, falando, ah, eu não vendi porque o BDR não me entregou leads, entendeu? Então, a gente tem que tentar um modelo, aí o pessoal fala, mas como é que você consegue o Closer fazer? Cara, consegue, tem que fazer. E acaba que a qualidade dos leads, o nosso pipeline é menor, mas a qualidade dos leads é mais alta. A taxa de conversão acaba sendo maior? É, acaba sendo maior. É, é maior. E vocês indicam um processo de mais volume ou de mais qualidade, assim, no sentido de topo de funil? O cara tem que prospectar muita empresa, muita gente para ter ROI ou ele tem que perder mais energia na inteligência comercial? Olha, eu vou te responder que aí depende um pouco, assim, a tendência, né, e até para você gerar uma receita mais, até para crescer a receita, é você prospectar de uma forma mais assertiva. Eu prefiro ter um investimento do meu time em termos de tempo, em contas que eu sei que vão me trazer uma receita muito maior do que disparado, desesperadamente para todo mundo. vai muito do perfil do cliente, mas em algumas situações você tem que encontrar um ponto ideal. Um pouco de volume também é importante, né, mas a gente entende que cada vez mais... Existe um equilíbrio, um ponto médio. É, mas cada vez mais a prospecção de alta qualidade ela faz diferença. É o que você falou, a pessoa tem uma tendência a conversar com você muito maior do que com o BDR, né, Então faz sentido encontrar esse momento de intersecção aí onde você tem um volume melhor do lead. Tchau, tchau.